O pobre que estava com a esperança de comer picanha vai pagar mais de 5 pilas em uma geladeira. É o amor, né? Eu, sinceramente, só tenho pena de quem não fez o L. Mas de quem fez o L, está tendo aquilo que merece. O povo tem o governo que ele merece. Porque foi o povo que escolheu. E escolheu muito mal. O arroz, em alguns lugares, está custando 50 reais. Em alguns lugares, a tal picanha está 78 reais o quilo. E a tendência é piorar. Piorar porque ele mesmo falou que o interesse dele não é tirar as pessoas da pobreza. É manter elas lá. Ele falou com a boca dele. Porque se ele tirar elas de lá, elas não vão mais apertar o botãozinho a favor deles. E se elas tiverem um milímetro a mais de inteligência. Palavras dele. Um milímetro a mais de inteligência. Elas deixam de apertar o botãozinho deles. Quer dizer que... O que ele quis dizer? Que só o burro aperta o botão para eles, né? É só os burros. E aí o país provou que mais da metade do país é bocó. Aprovado. Nas maquininhas as mesmas que estão dizendo aí. Que teve um absoluto sucesso. Segurança nos testes públicos. Eu não sei que teste. Que eu não participei de teste nenhum, né? Mas ele está dizendo quem vai questionar o Todo-Poderoso Chefão.